O que é o ângulo de Biller? 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 O ângulo de Biller? O ângulo de Biller? O ângulo de Biller? Você vai passar também dessa porção que está aqui para até chegar nessa porção aqui anterior, que fica na parte superior da articulação entre o calcânio e o cuboide. O ângulo de Biller? O ângulo de Biller? O ângulo de Biller? O ângulo de Biller? O ângulo de Biller?